Eu e tu, apenas nós, fica comigo, ouve a minha voz Eu e tu, apenas nós, fica comigo, ouve a minha voz Baby, fica comigo, quero ser mais que teu amigo Ouve a minha voz, quero ficar contigo, nós somos totalmente iguais Quero dar-te um mundo e muito mais, não sei viver sem o teu sorriso Ficares ao meu lado, é o que eu mais preciso Nos momentos mais difíceis, dá-te um ombro para chorar Dizer ao mundo que és tu, quem eu quero amar Eu e tu, eu e tu, tu e eu Entre nós um grande amor nasceu, e o sentimento em vão morreu Acredito que entre nós arde uma chama, amor só existe por quem verdadeiramente ama Quero ser o teu bem-estar, contigo até ao fim eu quero ficar Tu és a única, quem eu quero amar E o teu reino de fantasia, eu quero reinar Eu e tu, apenas nós, fica comigo, ouve a minha voz Eu e tu, apenas nós, fica comigo, ouve a minha voz Fica comigo baby, eu peço por favor Esquece tudo o resto, dá-me o teu amor Dá-me a tua mão, segue o meu coração Senta a minha pulsação, no meio da escuridão Eu preciso de ti, para não me sentir sozinho A luz do teu brilhar, ilumina o meu caminho Eu e tu baby, nossos dois a sós Ouve o meu coração, ele segue a tua voz Vem ser minha mulher, por favor baby vem Sem ti na minha vida, sabes que eu não sou ninguém Temos um grande amor, unimos nossos corações Eu e tu baby, apenas nós os dois Eu e tu, apenas nós, fica comigo, ouve a minha voz Eu e tu, apenas nós, fica comigo, ouve a minha voz Eu e tu, apenas nós, fica comigo, ouve a minha voz Fica comigo, ouve a minha voz Eu e tu, apenas nós Fica comigo, ouve a minha voz Eu e tu, apenas nós Fica comigo, ouve a minha voz Eu e tu, apenas nós Fica comigo, ouve a minha voz Eu e tu, apenas nós Fica comigo, ouve a minha voz Eu e tu, apenas nós Fica comigo, ouve a minha voz